Eu ia te perguntar, Cris, sobre o benzimento em animais, em pets. Porque hoje em dia, né, os bichinhos aí são praticamente filhos das pessoas, né? É, dançam, né? Esses bichinhos. Ai, nossa, então, aí a gente tem de 15 em 15 dias à distância, na quinta-feira. Chove de bichano, mas chove, chove, a gente sempre pede o nome do tutor também. É, porque, eu não posso dizer que sempre, 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 mas a gente tem visto os bichanos muito doentes por absorverem questões dos humanos. E uma outra situação muito difícil para os bichanos é que eles não sabem mais que eles são bichanos. Então, você ser um cachorro e você não saber que você é um cachorro, né, fica super difícil. Então, você vai ficar doente. Então, esse cachorro não pode rolar na areia porque é suja. Esse cachorro toma banho toda semana, põe shampoo, seca, vai um calor do secador, põe mais não sei o quê. Aí, depois, ele quer pisar na graminha, não pode, vai de botinha. O coitado cachorro já era, né? Então, ele não sabe mais, ele fica doente. Muito problema de pele por causa do emocional. Do emocional. É, e tem muita questão. Então, quando você benze o bichano, o ideal, o ideal, o ideal é você benzer o tutor. Porque eu preciso desse tutor mais equilibrado. Tem que alinhar os dois ali, né? É, eu preciso do tutor equilibrado. Então, certamente, o bichano vai se equilibrar. E a gente falou aqui ontem sobre gatos, né, Felipe? Acho que você não estava aqui ainda. Acho que você não estava aqui, né? Não. E, ah, você estava sim, você estava sim. Não, mas não sei se eu estava na mesma hora. Ah, estava sim. Estava. A gente até estava falando que os gatos são animais que vivem praticamente em dois mundos. Até no mundo espiritual também. Sim, eles têm uma... Tanto é que você não tem muito pedido de gato. O gato, quando tem problema, é mais rim. São essas questões do gato mesmo. Mas os cachorros ficam muito mais doentes que os gatos, obviamente. Os gatos conseguem... Eles são autolimpantes, né? Então, eles conseguem se virar. Eles não são tão apegados. Então, não adianta você falar para o gato que ele tem que botar a fitinha na cabeça e sair de botinha, porque ele vai arrebentar aquelas botinhas, né? Então, não tem essa de você dominar gato. Gato, ele é gato e tal, e ele sai na hora que quer e volta na hora que quer e assim vai. E... Então, não tem essa... Essa energia do tutor, né? Que deixa esse gato doente. Se ele vai ter questões de rins e tudo mais, na minha opinião, tem muito a ver com ração, muito a ver com essas questões aí de alimentos, aquelas melequinhas que dão, né? Nada a ver, tanto para cachorro como para gato, nada de melequinha. Enfim.